Bom dia aí pessoal, vamos aí ó, amanhã já está basculhando a gabina aí, já estamos dando uma mexida na parte elétrica aí, amanhã ele já vai lá para a parte de lanternaje né, e aí é fazer, fazer montagem de porta, acabamentos internos, penjarada, salação de farol, essas coisas, e eu vou para casa aí, dois meses para dar uma massa aí, coitada também, precisando de mim lá, daí, mais uma vez aí, quero agradecer aí o nosso amigo Jair aí, por tudo isso que está fazendo por nós aí, por essa grande força aí, essa pessoa maravilhosa que foi aí, agradecer ao nosso Deus, né, que permitiu todas essas coisas, agradecer a vocês, agradecer ali, pessoal em geral ali, a Débora, que mesmo trabalhando aí, tirou, conseguiu tirar tempo para estar ajudando muita gente também, quem sabe que não é fácil aí, agradecer a dona Márcia pela força, porque ela está sendo forte bastante, para toda essa força que ela está dando aí, enfim, agradecer aos meus filhos aí, Daiane, Danilo, Darlane aí, que estão ajudando bastante, a minha irmã Vera, lá de Salvador, que ajudou um monte também, enfim gente, dizer adeus, pedir a Deus que abençoe todos vocês, agradeço a todos vocês, agradeço grandemente todos, a gente sabe que não é fácil a coisa, mas com a ajuda de vocês, eu consegui, estamos conseguindo dar essa, essa viravolta aí no caminhão, então é muito importante para a gente aí, toda essa força que vocês deram para a gente aí, tá bom gente, um grande abraço, Deus abençoe todos vocês